A minha paixão seria que a sociedade brasileira se apropriasse desse projeto e que ela fosse a portadora, fosse o sujeito desses processos, que não passasse isso para essas estruturas apodrecidas que estão aí, dos três poderes. Estou satisfeito, é uma oportunidade, uma oportunidade que eu agradeço em meu nome, em nome de todos aqueles que sofreram e passaram toda a humilhação, as torturas, perseguições, morte, desaparição. Essa homenagem, essa respeitabilidade me dá essa oportunidade e eu transfiro também para esses companheiros e para essas famílias. Obrigado. Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Eu tenho um menino Que brincava me contou Hoje é semente do amor Para não ter medo Para não ter medo Que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar Deixa a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos do devenir Vamos lá fazer o que será Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Vê na vida, vê no homem, vê no que virá Fé na vida, fé do homem, fé do que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé do homem, fé do homem, fé do homem, fé do que virá. Nós positionos todos, nós podemos mais.